Oi, eu sou o Bosco e eu quero ler algo bombástico para vocês e que vocês compartilhem isso o mais rápido possível com o maior número de pessoas porque o perigo está muito próximo e como diria uma menina que eu conheço lá da Vila C eu sou uma das raras pessoas que leem todo o manual de um carro quando compra mas eu também leio planos de governo e o plano Haddad, é Lula, o plano do PT ele chega a ser criminoso até na capa onde tem a foto de um criminoso condenado e preso um bandido chamado Luiz Inácio Lula da Silva e esse plano é terrível ele tem cinco pontos de destaque que eu quero trazer para vocês rapidamente e que vocês mostrem até para petistas nós vamos cair no inferno sem volta nós vamos ser a próxima Venezuela da América Latina se nós não elegermos Bolsonaro no primeiro turno prestem atenção lá na página 16 está escrito o seguinte que nos primeiros seis meses de governo um novo marco regulatório da comunicação social eletrônica será estabelecido haverá um monitoramento e aplicação de princípios constitucionais que se deve dar por meio de um órgão regulador isso é, acabou a liberdade da internet acabou qualquer tipo de liberdade de mídia nós não vamos ter mais o que nós estamos conquistando agora através de rede social eles viram o perigo vai ser cortado o Lula quando estava bêbado lá naquele discurso no ABC antes de ser preso ele disse assim, a primeira coisa que nós vamos fazer é regular as comunicações, a internet e a mídia na página 13, voltando três páginas para trás, diz o seguinte no item 1, 2, 3, que é promover a reforma do Estado ele diz assim, nós vamos fazer um controle social de todos os três poderes do executivo, do legislativo e do judiciário e também do ministério público já está aparelhado e agora eles vão fazer um controle dos três poderes do ministério público isso é, ninguém mais vai ser preso da quadrilha deles podem fazer crime à vontade vejam bem não tem volta se esse plano entrar em vigor na página 32, vamos pular lá para o meio que é um plano de 61 páginas no item 3, 4, 2, diz assim nós vamos criar uma nova política de drogas porque a atual é equivocada, injusta, ineficaz é altamente importante alterar a política de drogas o que eles estão dizendo ali? que eles vão descriminalizar e regular o comércio eles estão dizendo assim, olha, nós vamos vender a droga nós vamos fazer vocês virar um zumbizinho para vocês não saberem o que nós estamos fazendo nós vamos controlar a mente de comunicação controlar os três poderes e nós vamos controlar a mente de vocês com droga pessoal, isso é grave, isso é sério na página 10, vamos para a joia da coroa os dois outros pilares são a joia da coroa eles dizem o seguinte, trecho da página 10 que o pacto constitucional de 88 foi quebrado quebrado como? eles dizem o seguinte, que o impeachment sem crime foi um golpe e que a prisão política sem crime sem provas do presidente Lula é um golpe isso é, a constituição foi quebrada prender um criminoso e dispensar uma criminosa que passou pelo processo de impeachment é quebra de constituição e por isso e aí tu chega lá vai para a página 17 e diz assim é necessário um novo processo constituinte a convocação de uma assembleia nacional constituinte o nosso governo participará logo após da posse da elaboração desse novo processo e essa é a receita de bolo venezuelano a Venezuela está, a droga que está pessoas comendo lixo, matando cães para comer porque foi aplicado isso isso é o comunismo isso é a implementação final gente, não caiam nesse sorrisinho e nessas conversas o plano está ali aberto para qualquer um ver pensem pensem em leitores de Alckmin Amoedo Marina Ciro e do próprio Haddad não deixem esse povo voltar ao poder não vai ter mais voltar nós só temos uma chance com todos os defeitos vocês podem não gostar dele até acreditar nas mentiras que contam sobre ele por isso que todos estão unidos contra ele porque eles têm medo a única fonte de resistência que nós temos é Jair Messias Bolsonaro se não a Deus quem puder fugir do Brasil fuja quem ficar vai virar escravo dessa gente pelo amor de Deus reflitam e pensem é Brasil acima de tudo Deus acima de todos dia 7 só pode ser 17 18 207 207 27 27 28